Hoje é dia de falar de Brasília aqui na garagem, abordo desse belíssimo exemplar de 1977, carro criado no Brasil, com muito orgulho, carro desenvolvido aqui no Brasil e esse tá com uma customização bem bacana e alguns detalhes que a gente vai conhecer a partir de agora. Saudações pessoal, olha só que maravilha, Volkswagen Brasília. Cara, Brasília é um carro muito legal, porque, bom, primeiramente, só para citar o contexto histórico, como a gente sabe, a Volkswagen na Alemanha tinha lá a sua linha de modelos, mas em determinado momento, na década de 70, eles resolveram permitir e dar mais liberdade para os designers das suas filiais. Então na Europa criaram alguns modelos e no Brasil os designers criaram coisas legais. Brasília, ou Brasília, foi um deles, juntamente com o SP2, também que é um carro fantástico. E o Márcio Piancastelli, que era o chefe do design da Volkswagen, com sua equipe, criou esse carro baseado em uma série de coisas. E o que é mais legal da Brasília, vou chamar Brasília, mas vou falar o Brasília, que é o correto, é justamente essa questão, ser um carro nacional, foi vendido na África do Sul, foi vendido no México também, quem não se lembra aí do Brasília, do seu barriga também, né? Todo mundo lembra desse. E justamente foi um carro criado aqui, desenvolvido aqui, então ele é um carro que tem um acerto de suspensão diferente do Fusca. Essas são as coisas mais legais quando a gente fala de Brasília de maneira geral. Bom, seguindo agora na apresentação, esse carro traz uma tonalidade que é muito legal, que é o Beige Saara. A Volkswagen tinha várias tonalidades de Beige. Aliás, já comentei aqui que carro da década de 70 é um show de cores, né? É uma coisa impressionante a quantidade de cores, de opções, de coloridos diferentes. Amarelo tinha três, Beige tinha quatro, laranja, verde. É uma coisa fantástica. Começando no design, inicialmente, esse conjunto óptico também o SP2 usava, também o Ventura usava, fora de série, que usava a base do SP2. Muito legal. O conjunto ótico, farol alto, farol baixo, lanterna, farol baixo e farol alto. Para-choque com garra também, outra coisa muito bacana e muito charmosa da época. E o desenho desse carro eu acho sensacional, porque você pega a Volkswagen na década de 70, mesmo lá fora, criou o Sirocco, por exemplo. O próprio Golf. É o Golf saindo de 74, 64, mas o Golf também é um desenho parecido com esse carro. Lembram o hatch? Ele tem um estilo muito próprio, por isso que eu acho que o desenho do Brasília é fenomenal, né? Quando a gente analisa essa questão de estilo, que é uma coisa bacana. Esse carro aqui, como já deu para ver, tem modificações. Suspensão de catraca, com catraca, né? Como o meu Fusca, dá aquele tapinha na suspensão, não aquele ajuste no amortecedor, para ficar um estilo interessante. Essas rodas Cook Cutter são muito legais. São rodas de 15 polegadas. E eu comentei já em outras matérias, né? Está vendo? O 6560, ele usa até um perfil mais baixo do que eu uso. Eu uso o 65 no meu. Na dianteira, né? E na traseira, vamos ver aqui. 195, 65. Está vendo que interessante, né? A diferença dos pneus, no caso da receita desse carro. E ficou bem legal, né? Visualmente falando, você vê que ficou bem ajustado também, em termos de altura. Eu já comentei em outras matérias, que eu, particularmente, acho que esses modelos Volkswagen, o máximo que você dá para usar é 16. Cada um usa o que gosta, claro, logicamente. Mas eu digo em termos até de um certo conforto, uma certa comodidade, né? A roda 15, para mim, é ideal. E a 16 também fica legal. E fechando essa parte toda de design, a parte traseira. É um carro que conversa muito bem, né? Conversa com tudo. A dianteira, a traseira. Ou seja, esse conjunto ótico, traseira, é muito legal. E como ele é colocado aqui, ó. Uma coisa que eu sempre gostei muito. Interessantíssimo. Também o para-choque, ó. Com as garras. Essa grelha que a gente tem aqui, para saída de escape. Detalhes bacanas, né? Que fazem do Brasília algo bem especial. Olha só um detalhe interessante. Será que tem essa consonária ainda? Pessoal de Marília, respondam aí. Ventilação aqui do motor, já chegaremos lá. E esse barulhinho de abrir porta? Ah, cara, nostálgico. E agora uma das coisas mais fantásticas, além do que eu apresentei fora, é dentro desse carro. Olha só. Um interior marrom. Cara, olha isso. Incrível, hein? Olha só. Detalhe, esses detalhezinhos, meio para sentar, ficar mais confortável. Olha que bacana. Já saiu o fechamento de porta? Olha, ouve novamente. Haha, fantástico. Olha só, tapete marrom. Olha isso, cara, que maravilha. Na verdade, sabe o que ele lembrou, esse acabamento? Me lembrou aquela bolacha São Luís de doce de leite, cara. Visualizo, olha uma imagem aí. Agora é boa, enfim, mudou e tal, mas era São Luís antigamente. Na década de 80, quando eu era criança. E olha que legal, aqui, o painel, né? Uma coisa que eu gosto também do Brasília é que ele tem um painel. Ao contrário do Fusca, onde o painel, ele está na sua frente, esse carro, ele tem um aspecto diferente, né? Você vê que é um projeto já que evoluiu nesse ponto. Então, a gente tem um painelzinho aqui com os instrumentos, enfim. Esse carro tem também o flat forward, esses detalhes e acabamento, volante, esse câmbio de engate rápido, o detalhe da manopla de câmbio da flat forward. Ou seja, customizado, muito bem feito, com muito bom gosto também. Última coisa pra falar, eu quase comprei um Brasília em 2017, quando fui comprar o Fusca. Tinha um azul, cara, acho que era 1.800 ou 1.700. Mas minha mãe não gostava de Brasília, ela teve um Brasília na época e não gostou muito do carro. Enfim, também o Dodge, estava acostumado com outras coisas, né? Apareceu o Brasília, ela não gostou muito. Mas minha mãe não gostava muito do estilo e tal. Mas se não, teria comprado, teria, ao invés do Fusca, um Brasília. Vamos falar de mecânica, mostrar a parte dianteira. Cara, sensacional esse carro. Coisas legais que vemos aqui nesse carro. Bom, além do cuidado todo especial, a gente já gravou com outras duas matérias com o proprietário desse carro. Ele tem outros com carros desse proprietário, melhor dizendo. E o capricho realmente é algo bastante comum nos três. Aqui nós temos também o Step, quinta roda, no meu caso também, né? No caso, as Cookicunters são originais Porsche e aqui é da Hall Classics. Mas a Hall Classics faz um trabalho legal também. Eu gosto das rodas deles, são bem caprichadas e muito parecidas com as originais. E aqui na parte traseira, olha só que interessante. Muita gente acha que o Brasília é um carro barulhento dentro. Mas é o contrário, o Fusca faz mais barulho do que o Brasília andando. Por conta do motor ficar praticamente dentro da cabine, né? Porque assim, o motor diferente do Fusca, ele é colocado atrás, né? Tem uma certa diferença. Esse carro especial traz carburação de corpo duplo. Ele fez a mudança, botou alternador, que é algo também que eu indico sempre. Muito mais prático para cuidar do carro, questão de bateria e tudo mais. Então, ali ele botou um radiador de óleo, de alumínio, um filtro de óleo aqui embaixo e um escape, deixa eu ver se consigo mostrar aqui. E um escape também, Cadron, que o som é fantástico. Muito bem, pessoal. Hoje a gente vai de Brasília. O que é bem legal do Brasília é que, apesar de serem irmãos, uma família Volkswagen a ar, mas a dinâmica de direção desse carro é diferente do Fusca. É muito interessante como a dirigibilidade é diferente em carros que são parecidos, né? Em termos de construção. E a marcha lenta é um negócio muito interessante. A gente começa a ouvir isso funcionando. É uma batida muito própria, né? Você ouve as válvulas ali funcionando. Sensacional. Tem uma coisa que eu comentei há pouco sobre a questão do barulho interno do Brasília. É diferente. É parecido, mas é diferente. Vocês entenderam o que eu quis dizer exatamente. É muito engraçado como não é o mesmo barulho do Fusca. E esse carro tá com um cadrón, enfim, tá com um escape aí com umas coisinhas a mais, né? Do que o original. Mas mesmo assim... Esse câmbio de engates rápido eu já pensei também em colocar no meu Fusca. Ele tem uma precisão maior. Mas é que a gente acostuma muitas vezes com o carro e daí você acaba não mudando muita coisa. É bem engraçado isso também. Uma questão curiosa. Mas a história do Brasília, como eu contei lá no início, na apresentação desse vídeo, ela é bem completa. E o que eu acho mais legal, na verdade, é a questão da liberdade que os brasileiros, os designers brasileiros conseguiram ter na década de 70 para fazer o seu próprio projeto. Isso parece uma coisa mais comum hoje em dia, parece menos importante. Mas, de fato, se você imaginar aquela época onde a marca acabava ditando as regras de uma maneira de cima para baixo, não que não tenha mudado essa questão, mas principalmente design, né? Um negócio muito próprio. Realmente você ter a liberdade para fazer o seu carro de acordo com o gosto do seu público é fantástico. E o Brasília foi exatamente isso. Tanto que a gente vê durante os anos de venda, foram quase, quase chegou a marca de um milhão de unidades. Lembro que uma vez escrevi uma matéria sobre Brasília falando justamente isso, né? O carro de quase um milhão. Porque era um carro que chegou, foram 950, 960 mil. E essa história toda, que inclusive completou aí 50 anos em 2023, é muito interessante. Por conta dessa liberdade criativa, por conta da trajetória toda que foi feita, eu acho que é uma história para ser contada e recontada, realmente. E é um carro nosso, sabe? É uma coisa brasileira. Eles arrumaram algumas coisas, alguns detalhes em termos de suspensão e dirigibilidade do Fusca. Tanto que, lógico, o Volkswagen mais desenvolvido do Brasil, no fim, foi a Variante 2, porque tinha... Todo Fusca tem suspensão independente nas quatro rodas. Mas a Variante 2 passou a ter McPherson e isso mudou completamente o jogo. Pena que foi no final, outro momento, chegou num momento de mercado bastante próprio e realmente já não estava mais, digamos, o Boxer Air já não era mais um motor que as pessoas estavam procurando tanto para ter num carro de uso. Mas, enfim... Mas em termos de suspensão e tal, cara, é muito legal. É muito bacana. E o que eu acho interessante desse conjunto, desse carro em especial, é justamente a coisa conversando em si, né? Então, aqui a gente tem essas rodas 15, os pneus que eu mostrei, a diferença de perfil de cada um deles. Cara, um projetinho muito legal. E o Ricardo, que é dono desse carro, realmente muito caprichoso. E a história dele, vocês viram os detalhes aí, apareceu lá a nota fiscal. Esse carro, essa concessionária de Marília, existe, tem 60 anos. Olha isso, cara. Que fantástico. Porque muitas vezes a gente faz matéria com carros aqui e daí quando você vai ver, a concessionária já não existe mais. Enfim, lógico. A concessionária mudou de nome, foi comprada por algum outro grupo. Isso é uma coisa bastante comum. Agora, você encontrar a concessionária que existe ainda, ou seja, é fantástico. É uma das coisas mais legais, assim, do trabalho, você encontrar essas particularidades, né? Eu acho que isso é sensacional. E é uma das coisas muito interessantes, o trabalho. E essa combinação, cara. O interior marrom, cara, que linda, né? Essa Brasília. 88 mil quilômetros, originais. Você vê que é um carro que tá bem redondo. Ele customizou, mas guardou as rodas e tal, datadas de época. Justamente pra falar, pô, se quiser voltar à originalidade, eu volto. Teve três donos apenas. Incrível. Eu gosto muito de contar essas histórias e mostrar esses carros pra vocês, né? Muito bacana. Obrigado, pessoal, pela audiência. Um grande abraço a todos. Nos falamos. Até mais, ó. Esperando o carro da autoescola aqui, porque não passa ali, né? Só sou um homizeta. Um abraço, pessoal. Até mais. Até mais.